O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19. A meta é fazer um diagnóstico da pandemia em cada região para direcionar os esforços na contenção do vírus. Natal é uma das cinco cidades brasileiras escolhidas para participar da testagem para a Covid-19. E foi daqui que o Ministro da Saúde comandou ao vivo o lançamento do Plano Nacional, que também ocorreu ao mesmo tempo em Foz do Iguaçu, Macapá, Campo Grande e Belo Horizonte. 16 mil testes rápidos já chegaram na capital do Rio Grande do Norte para dar início à testagem massa da população. O novo teste será usado no Plano Nacional de Expansão de Testagem. A previsão do Ministério da Saúde é distribuir para todos os 5.570 municípios brasileiros 60 milhões de testes de antígenos produzidos pela Fiocruz até o fim do ano. O ministro Marcelo Queiroga disse que os testes serão realizados de graça pelo SUS e explicou o objetivo do novo projeto. O resultado sai em 15 minutos. Se o indivíduo é sintomático e é positivo o teste, nós já temos a confirmação que ele tem a Covid. Então se ele é sintomático e o teste é negativo, nós encaminhamos para a realização do RT-PCR. E se o teste está negativo, aí a gente fica tranquilo. Durante o evento, servidores do município realizaram 105 testes rápidos com pessoas que passavam pelo local. Todos tiveram resultados negativos, inclusive o de Dona Josiane, a primeira a ser testada. E é um alívio, né, saber que não está com coronavírus. Graças a Deus, nunca tive. Vai continuar a se cuidar? Com certeza, a gente não pode parar que o vírus não acabou.